meu irmão, minha irmã, é bom celebrarmos juntos a presença de Deus mesmo que venham noites, traiçoeiras, dificuldades, tribulações aquele que está com o Senhor, permanece fiel, passa, supera todas essas dificuldades seja qual for o teu problema, confia, o Senhor te ama, Ele está contigo fale com Deus, Ele vai te ajudar Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real sua presença é real em meu viver entregue sua vida, seus problemas fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos do princípio ao fim, de todos os teus momentos E ainda se vier Noites pra sovelhas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você sorrir Mas Deus te quer sorrindo Pega seus braços, canta E ainda se vier Noites pra sovelhas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você sorrir Mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Deus é amor Não me deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sonhos É Ele o autor da fé É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus momentos E ainda se vier Noites pra sovelhas Noites pra sovelhas Noites pra sovelhas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Mas Deus Mas Deus Mas Deus te quer Sofrer Glórias a Ti Senhor Te bendizemos Te damos graças Porque Tu és o Deus fiel Que cumpre as Tuas promessas Queremos te bendizer Por essa Eucaristia Por esse dia lindo Na Tua presença Nada Nenhuma pessoa Nenhuma coisa Nenhuma situação Nada pode nos separar Do Teu amor Senhor Nem o calor Nem o frio Nem a chuva Pode nos separar Do Teu amor Glórias a Ti Senhor